Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E pessoal, hoje eu estou aqui no PKXD porque eu quero fazer uma trollagem magnífica com o Noylan, é isso mesmo. O Noylan está aqui no mundo, a gente está em um mundo privado, só está eu e ele nesse mundo e hoje eu vou fazer uma trollagem épica. Eu acabei de ver o trailer do Homem-Aranha sem volta para casa, é tanta casa, mas dessa vez é o Homem-Aranha sem volta para casa e eu vou fazer uma trollagem magnífica com ele. Não tem como, porque o Homem-Aranha abriu um multiverso e tem Homem-Aranha em todos os universos e por que não terá um Homem-Aranha aqui no universo do PKXD, não é mesmo? E eu vou usar isso para trollar o Noylan, é isso mesmo, mano. Então bora lá, que eu vou na casa dele, chamar ele agora mesmo. Deixa eu ir para lá para a casa dele, mas é o seguinte, eu quero ver se vocês são muito rápido mesmo, muito rápido e conseguem deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí se você não é inscrito, antes que eu entre lá na casa do Noylan e a gente desbloqueia aqui para poder escutar a voz dele, beleza? Então é um, é dois, é três e vai deixando bastante like, vai deixando bastante like, vai deixando bastante like e entrei. Pessoal, agora... Noylan! Ah! Noylan! Quanto tempo você está aqui na minha casa, que legal! Oi, Fidelis! Quanto tempo, mano! Eu estou em extase... Mano, eu estou em extase... Estou aqui, estou em extase total, velho. Você está o quê? Estou em extase total, estou muito feliz, estou muito alegre, estou muito contente, estou muito tudo, velho. O que é que é isso que você falou? Eu não entendi. Está aí o novo trailer do Homem-Aranha, você não viu, não? O novo... Ah, eu vi, mas nossa, você está tão animado assim? Eu estou muito animado, muito animado, muito animado mesmo, muito animado, muito animado. Quero que chegue em dezembro logo, quero que chegue em dezembro logo. Ah, pera, o filme do Homem-Aranha só foi em dezembro? Só em dezembro, no dia 17. Ah, valeu pela informação, essa eu não estava sabendo, mas eu vi o trailer e está muito top, viu, Fidelis? Sério. Sério? E qual a parte que você mais gostou do trailer? Aquela parte que o Dr. Hocktops aparece assim, ele fala, oi, Peter, aí foi com... Nossa, é verdade, é verdade. Muita parte é legal. É demais, sabe qual a parte que eu mais gostei? Qual? A parte da bomba que sai rolando e a risadinha do Duende Verde. Nossa, essa parte muito legal. Esse filme do Homem-Aranha vai estar incrível, porque eu sou fã do Homem-Aranha. E eu também, mano, nossa, eu não vejo a hora. E você sabe, né, que o Duende Verde foi o primeiro vilão de todos os filmes do Homem-Aranha, né? É verdade, foi o primeiro e é um dos mais fortes também, porque ele é muito top. Ele é muito top mesmo, mano. Como é que é o Osborne, né? É, eu não lembro o nome dele. Eu esqueci o nome dele. É, é ele mesmo, ele é dono da empresa Osborne. Nossa, é muito top, velho. Eu tô muito feliz. E você viu, né, que a Aranha Verso, o multiverso ficou louco, o multiverso ficou muito louco. E agora existem vários universos. E você sabe que isso pode acontecer? Não. Vários Homens-Aranhas de todos os filmes, velho. Certo? Como assim? É, mano, o filme do Homem-Aranha lá do primeiro, do Tobey Maguire. Também vai ter o do Andrew Garfield, né, que é o espetacular Homem-Aranha. E também o do Tom Holland, que é o Homem-Aranha do novo, né? Que legal! Então eles vão unir um monte de Homem-Aranha. Verdade. E ainda pode vir o Miles Morales, que é aquele Homem-Aranha do uniforme preto. Ah, gostei de ver, gostei de ver. Muito top, muito top mesmo. E falando nisso, Noyla... Eu tava pensando aqui, se vai ter Homem-Aranha em todos os universos... Você já assistiu aquele filme Homem-Aranha-verso? Já, já. É muito legal, meu. É muito legal. Então, lá tem Homem-Aranha-porco. Tem... Tem... A menina... A mulher-aranha, né? Que é a Gwen lá. E... E tem uma mulher que é de anime também. Que ela é muito da hora. E por que aqui no PK-XD não pode ter também? Mas é claro que pode. É claro que pode. Se você quiser, eu posso virar Homem-Aranha agora. Não. Eu tô falando... Eu só não sei como eu vou fazer isso, mas eu posso tentar. Não, eu tô falando de um Homem-Aranha de verdade. Tipo um superpoder e tudo? Sim. Eu acho que pode acontecer de ter um Homem-Aranha aqui também. Já que ele vive em vários universos. Vai ter Homem-Aranha em todos os universos. Por que não no universo do PK-XD? Que legal. É verdade. Isso faz todo sentido, Fidelis. Então, pois é. Pois é. E eu acho que ele pode estar em qualquer lugar. Se a gente procurar, pode ser que ele já esteja aqui no PK-XD, hein? Hum... Pera. Será? Aqui no nosso mundo agora? Aqui no nosso mundo agora. Agora. Agora mesmo, velho. Ah, gostei de ver. Gostei de ver, mano. Então a gente procurar o Homem-Aranha? Eu... Pera. Mas será que... Se ele é o Homem-Aranha, ele vai se esconder pra falar com a gente. Será? Eu acho que se a gente procurar ele, a gente vai achar ele, ô Noylan. Então vamos tentar, mas eu vou levar o Ninja, porque o Ninja ele é muito bom. Boa. Gostei, gostei. E aí a gente vai achar ele facinho, entendeu? Fechou. Ó. Vai procurando lá pelo centro que eu vou procurando por aqui, tudo bem? Pera. Lá no centro da cidade? Isso. Lá no centro da cidade. Tá. Eu vou cantando a música dele pra ver se eu acho ele. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Homem-Homem, Homem-Aranha. Cuidado. Ele é o Homem-Aranha. Tem aquela também, né, Noylan? Homem-Aranha, Homem-Aranha. Nunca bate, sempre apanha. Apanha. É verdade. Com suas teias infernais. Essa música que a mulher cantava lá no filme do Homem-Aranha, né, velho? É. E sabe uma coisa engraçada? O animal que eu mais tenho medo é a aranha, mas eu gosto muito do Homem-Aranha. Você tem muito medo de aranha? Eu tenho. Aranha é chato. Ah, eu não tenho medo de aranha, não. Pra falar a verdade, eu gosto das aranhas. Tá doido, filho? É, a aranha é bicho, ele mata se picar. Não, mas é só não chegar perto dele. Sim, por isso que eu tenho medo. Mas na maioria das vezes a aranha não faz nada, velho. Deixa eu... É, mas o problema é que a aranha também tem outro poder comigo. Ela não mata só no veneninho. Ela também me mata do coração. Ah, mata de susto. De susto, é isso. Ah, tá. Entendi, entendi, então. Mas, Fidelis, aqui na cidade eu já rodei tudo e não tô encontrando nada. Até agora. Não encontrou o Homem-Aranha? Ah, nenhum vestígio. Procura direito, Noylan. Ele deve estar por aí, mano. Oi, robô, você viu o Homem-Aranha? Ele disse que não. Eu acho que ele deve estar por aí, sim, Noylan. Eu não achei o Homem-Aranha, mas acabei de achar a caixa secreta aqui no mundo. Achou a caixa secreta? Você não tinha pego ainda? Que legal, ele não tinha pego ainda. Ah, tá, tá explicado. Nossa, mano, aqui eu também não tô achando ele. Mas eu acho que ele já deve estar quase pronto já aí pra aparecer, velho. Será que ele já tá pronto, Fidelis? Eu espero que ele apareça logo, porque eu não vejo a hora de ver o Homem-Aranha aqui no PK-XD, velho. Eu também não vejo a hora, porque eu gosto muito do Homem-Aranha, velho. Já pensou a gente falar com ele no PK-XD ter a roupa, a armadura dele aqui? Eu acho que vai ser muito da hora. Ô, Noylan. Oi? Eu vi ele, passou lá perto da sua casa. É sério, é sério, é o Homem-Aranha. Pra minha casa? É. Tô voltando, tô voltando. Passou perto da sua casa. E eu acho que ele deve ter entrado lá na sua casa. Pera, eu não tô vendo nada aqui. Tá na torre? Procura ele, procura ele. Eu vi, eu vi, eu vi. Só que eu não tô achando mais ele. Vê se você acha ele por aí. Que estranho. Não, dentro da minha casa não tá, não. Não tá dentro da sua casa? Procura ele, velho. Deixa eu fazer assim, ó. Se ele estiver, agora eu vou ver. Ah, agora você, o que que você fez? Acho que agora ele vai, agora você vai conseguir encontrar ele. Eu tô editando a casa, pra ver se ele tá em algum cômodo da casa. Ah, entendi, entendi. Não, não tá na casa não. O que foi? Fideres, você é o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha? Você é o Homem-Aranha. Meu Deus, eu sabia que eu tinha um amigo famoso. Ah, você descobriu o meu segredo, velho. Ah, esqueci de trocar o nome. É por isso que você descobriu o meu segredo. Sou eu que sou o Homem-Aranha aqui do universo do PK-XD. Sim, como é que eu não descobri isso antes? É porque eu consegui guardar as sete chaves, esse segredo. Que legal. Fideres. Então, se você é o Homem-Aranha, você conhece os Vingadores. Você pode me apresentar pro Capitão América? Bom, o Capitão América, infelizmente, você sabe que ele ficou bem velhinho e ele se aposentou, né? Sim, mas ainda sou fã dele. Tá bom, então. Eu posso apresentar assim, ó. Agora eu vou usar minhas teias e vou pular lá pra fora. Assim, ó. Você vai ver, ó. Aqui. E vá! Homem-Aranha, eu vou soltar minhas teias e vou sair voando. Tchau, tchau.